E é assim que a saúde pública tem tratado os seus pacientes. Uma pesquisa realizada pelo Tribunal de Contas da União sobre a Saúde Brasileira confirma o fato de que falta praticamente tudo na saúde pública. Faltam equipamentos para exames e faltam remédios. Dos 116 hospitais visitados pelo TCU, 85 não possuem estruturas adequadas. Em 77% dos hospitais faltam algum tipo de equipamento. Já em 23% não foram instalados. Queremos postos e hospitais modernos, que possuem equipamentos precisos e que forneçam tratamentos como ressonância, mamografia, neurocirurgia, tratamentos endovasculares, cirurgia cardíaca minimamente evasiva e uma UTI de ponta para tratar os casos mais graves. Tudo isso é possível, mas para que isso ocorra, é preciso que as verbas destinadas à saúde pública sejam usadas para melhorias e não para uso próprio. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma